Olá, Gruen Duque de todo o Brasil de Ossimões falando e eu tenho uma dica para te dar hoje super interessante. Toda vez quando você procura algo em cursos, seja ele iniciante ou especialização, procure sempre verificar ao certo o conteúdo desses cursos relacionados à nossa área. E acima de tudo, verifique se você já tem algum tipo de conhecimento para estar adquirindo este novo conhecimento ou este novo curso para a sua vida. Veja bem, quando você ouvir algum curso com a palavra especialização, tenha em mente de que você já tem que ter a base principal e iniciante deste curso oferecido por determinadas escolas e por determinados profissionais. Tenha certeza que se você tiver base, você vai absorver muito mais informações, muito mais conhecimentos e esse curso de especialização vai fazer com que você realmente obtenha resultados bem positivos. Se você está procurando algo com o qual você não tem conhecimento ainda, é um curso iniciante. Seja ele iniciante em tesoura, na área de banhentosa, enfim, na área de banhentosa, não importa. É um curso, a palavra iniciante significa que é um curso com o qual você ainda não tem nenhum tipo de conhecimento e que você precisa adquirir aquela base iniciante para se tornar um grande profissional lá na frente através de muitas especializações. Ok? Então fica a dica, eu espero que vocês tenham gostado, porque dessa forma vocês vão com certeza saber fazer o investimento correto, no dinheiro de vocês, sem ficar frustrado por nenhum curso e não gostar dos cursos oferecidos pelos profissionais da área de banhentosa. Tá bom, Grueduques? Um ótimo dia a todos e sucesso sempre!